Cara, é uma coisa absurda, é um negócio absurdo isso e tal Dá pra pôr o velocímetro aqui? Então, eu também não... Vamos ver Você põe no Sport, Fabinho? Põe no Sport Deixa eu ver se tá no Sport Sport Puta, tem de moto também, Fabinho Olha o Fabinho Essa é qual? M6? M6, é X6M M6, é em quantos cavalos? M6, é em 75 O cara vai ser com o cabelo sem meter na... Segura, segura Segura Tá bom, na pôr ela dá, né? Segura, segura, Fabinho Cuidado, olha o cara da moto, aí a curva, segura Pelo amor E quantos cavalos? 575 Meu Deus do céu Tomara que não esteja ninguém nessa reta Não, não vai ter, esse horário tá tranquilo Não, mas pelo amor de Deus Mas já entrou dois, três... Ah, fechou de vez Cuidado Segura, Fabinho Porra, deu quanto? Deu quanto? De 110 E a moça 220 Os caras me travaram Segura, Fabinho Vai de novo então, faz a moto lá, pega de novo Aí sim, aí sim Não, aqui a gente não tem erro não, cara Aí sim, olha o rolê de puta que pariu Pô, agora você conhece o... Ah, você conhece o trajeto já Então você sabe a hora de frear Sei Não, beleza Mas às vezes eu esqueço Não, pelo amor de Deus, aí mata a gente não, cara Hoje eu tô light, hoje nós estamos light Tem oito dias de trampo, cara É mesmo? Pô, você pegou alguma já? Se eu dirigir? É M6, mano, tava com ela agora o tempo todo Eu dirigi, testei Eu andei nela também Nossa, eu achei muito louco Eu acho que é a que mais puxa, viu? É Mais curva ali É, barcona, né? Cuidado, cuidado que ela não tem toda estabilidade assim Ela é alta, Fabinho Calma, é um antes que eu ver Não, mas não é Deixa aí Tá tranquilo Tá com controle de tração Tá tranquilo Descarpa não Nossa, tá louco Não, vai... Não dá, não dá, Fabinho Ó, tem outra A navegação tá funcionando ali Não, ele funciona tudo É que eu não sei colocar o... O corta-gira, né? Mas apesar que ele aparece aí pra você, né? No para-brisa Mas aqui pra filmar Você tem um... Ah, pra filmar, né? Vai começar a dar mais força Quer desligar o ar? É Deixa eu procurar essas... Isso, isso Acho que é a mulher que deve estar com ela Mostra pra eles Mostra pra eles Sai da frente Ah, ele tá puxando Boa, Fabinho Caralho, brother Top, né? Que tesão Que cigarro, brother Você andou com a M6? Andei, andei hoje Andou, você curtiu Ela tem desempenho Ela senta o caneco aí, cara É, não Ela é... Isso, ela é melhor Pra desenvolver Ela é melhor que a M6 Mas pras curvinhas Eu tô indo assim, ó Devagarinho Não dá pra ficar malhando o carro também, né, cara? É Só senti o motor dele Você tá no... No... Na borboleta? Só na borboleta Tá, não Ele... Tanto você quanto o... Ah Márcio Márcio Sabe tocar bem a... O manual do carro Porque os outros clientes que andou comigo Eles não conseguiam soltar o desempenho do veículo Na... Na borboleta? Na borboleta Mas vai pro cara, não Joga o automático então e pisa Aí você vai sentir o carro melhor Ó Dado, Fabinho Pelo amor de Deus Cuidado, velho Pelo amor de Deus Cuidado, velho Pô, mas não pode dizer que você ia, velho Tá louco Cê é louco Marinho Ó Vai Essa aí é um capeta Cê é louco Mas melhor carro ainda pra brincar Esse é uma M2 É Vou ligar agora A M2, ela é muito... Ela não é tão forte como a M6, entendeu? Nossa, não linda Mas é um carro esperto que se move muito, não é? E segura bem Vem Vamos, Fabio, vamos filmar ali na reta só pra fazer o barulho Vamos, vamos Pra dar o estouro, né? Vamos abrir o vídeo Aliás, tem aquela função lá do barul, né? Que você aperta até o fundo O acelerador e o freio É, mas aqui tem que fazer parada Nossa, que sonho esse carro Pega o ponto desse carro Caralho Explode essa porra, rapaz Cuidado, rapaz Cuidado, papinho Cuidado, caralho Porra Porra Segura, segura Alombado, alombado Curtindo da frente, vocês são os caras mais doidos mudando que eu já vi Quando eu tava lá com... Faz a culpa, era uma motoboy da outra vez E se tem um lábio É, eu tô com medo É, motocicleta não Cuidado, cuidado Teseu, brote Inacreditável, estrago Teseu do mundo Nossa, velho Na porra Nossa Puxa Vai, vai, vai Mira, 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 mira Ih Caralho Ó, Fabinho Irado, brother Nossa, velho Que irado, mano Que irado Que irado Que irado Você é louco Nossa, eu posso ir também? Claro Ah, eu não fui dentro Hã? Claro que ele vai Ah, aquele é de dirim, mas eu vou mais devagar, tá? Nossa Pode ir com o papo Na, tá? Tá, já Tá, já Tá, já Tá, já Tá, já Tá, já Tá, já